Companheira, até é hora da partida Vamos embora andando sem tardança Pois a boiada nós temos que entregar Mas nesta sala deixamos por lembrança Risco de espora que nunca vai se apagar Dono do baile, o gaúcho por gazão Muito obrigado da sua cortesia Eu agradeço o café e o chimarrão Me dá licença, vou despedir da família Adeus gaúcha, tu és minha esperança Não chore tanto que o dia é de voltar Guarda esse lenço, te deixo por lembrança Enxugue a lágrima, escondou-te em me lembrar Adeus amigo, aqui fica meu abraço E pro gaiteiro meu aperto de mão Adeus gaúcha, não chore nos meus braços Eu vou embora, mas deixou meu coração